Na cidade de Sobralha, um homem de 37 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. O curioso nessa ocorrência é que o suspeito não agia sozinho. Segundo o boletim, ele tinha a ajuda de uma mulher de 68 anos. E essa idosa, segundo a polícia, é a mãe dele. O repórter Miguel Brás ao vivo fala desse caso pra gente, Miguel. Isso mesmo, Saulo. Conforme o boletim de ocorrência, alguns militares faziam um patrulhamento ostensivo na localidade conhecida como Morro do Desespero, na região central de Sobralha, quando viram um homem, em atitude suspeita, saindo de uma residência. Narra no boletim de ocorrência que o imóvel é alvo de denúncias sobre tráfico de drogas. A polícia observou o homem que saiu desta casa e o abordou. Durante as buscas pessoais, foram encontradas com ele sete pedras de craque. Ele explicou para os militares que havia comprado o entorpecente por R$ 70,00 na casa de uma idosa de 68 anos. No entanto, a equipe foi até a residência da mulher, conversou com ela e durante as buscas foram localizadas mais 17 pedras de craque. O filho dela, de 37 anos, também estava na residência. Além do entorpecente, a polícia recolheu três aparelhos celulares de origem duvidosa e R$ 90,00, dinheiro que a polícia acredita ser proveniente do tráfico de drogas. A idosa e o filho dela foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. O homem, o suspeito também, o primeiro homem abordado, também foi levado para a Depol. A polícia ainda informou que várias denúncias já foram realizadas informando que a casa é um ponto de tráfico de drogas. Saulo.